Oi, tudo bem? Eu sou o André Dias, para quem não me conhece, sou baterista percussonista e hoje eu quero aqui dar mais dicas sobre pratos, sobre os tipos de pratos, como você pode dar o nó no prato, o prato sinfônico, o prato usado para fanfarra, como você pode dar uma abafada no prato, tem várias coisas, então a gente vai ter aí uma série de vídeos sobre essas dicas, e primeiramente já quero aqui agradecer a todo mundo que curte aí meus vídeos, todo mundo que assiste, compartilha, um abraço para a galera aí, pessoal das bandas fanfarras aqui de Manaus, meus amigos bateras, né, do Friends and Drummers, um grupo aí que a gente tem no WhatsApp, mandar um abraço para a galera do Clínica do Matrista lá do Vinícius Figueiredo, mandar um abraço também, um agradecimento especial ao meu amigo professor Tarcísio Braga, que ele cedeu, prestou aqui esse par de pratos, esse par de pratos aqui maravilhosos para a gente fazer essas vídeo-aulas, e é isso aí, vocês são dez, então vamos começar, tá, esse primeiro, essa primeira dica que eu quero dar é sobre o nó, geralmente você que usa prato sinfônico, um par de pratos, e a gente usa uma alça, um prato, usado em fofarra, orquestra, banda marcial, usar uma alça do prato, que é para poder segurar o prato, dar aquela pratada legal, e eu vejo muita gente perguntar sobre como dar o nó, como dar o nó que não cai a alça, a alça fique fixa, então, tudo depende muito do que você vai usar, principalmente do material da alça do prato, se você tem uma alça de, por exemplo, de napa muito mole, fina, não vai, não vai segurar com tanta resistência, o ideal é que seja um couro, que é o material mais, mais duro, né, mais resistente, e não gasta tão rápido, entendeu, não desgasta, o tipo de couro mais, mais fácil de achar, ou você pode encontrar, é você pegar, usar um cinto, e você cortar nesse formato aqui, pode ser mais fino, lógico, na grossura, mas ainda é que ele tenha duas pontas, e nas duas pontas tenham, duas pontas em cada ponto da extremidade, para poder a gente dar o nó, se for ver aqui, que está mais perto, tem essas quatro pontas, tem esse formato, esse formato aqui, o pessoal de fofar, usar o, tem que ser, tem que ser o material, é, não, não que tem que ser, mas, mas o que seria, vai usar o material mais maleável do que o couro, porque tem toda aquela performance, né, toda aquela, aquela coreografia, por exemplo, de girar o prato, de ter um apelo visual maior, mas aí vai, vai de acordo com a sua necessidade, então, como é que a gente dá o nó no prato? Primeiro você pega as quatro pontas, e coloca aqui, tenta colocar juntas, né, ou uma de cada vez mais, as quatro pontas dentro do furo do prato, dá para ver aqui, depois puxa aqui até, deixa eu ver se está certinho, califiquei, aqui, está aqui as quatro pontas, o nó aqui é bem simples, a gente vai pegar um, ponta um, dois, três, e quatro, como é que você vai fazer? Segurando aqui, você vai pegar a ponta um, e passar, entre a ponta dois, e a ponta três, deixar aqui, é interessante também deixar essa, sobrinha aqui, para poder passar quatro depois, depois você vai pegar a dois, passar por cima da um, e colocar lá, entre a três, e a quatro, depois, passar a três, por cima da dois, e depois, a quatro, por cima da três, sendo que ela vai ter que entrar, naquele espaço, onde eu coloquei a um, por aqui, esse espaço aqui, vou voltar de novo aqui, a quatro aqui, por cima da três, e entra a um, uma forma que vai ficar todas entrelaçadas, ó, esse é o nó, padrão, é muito difícil de soltar, a não ser que, essas pontas, sejam muito curtas, mas, é muito difícil de soltar, se você está usando com couro, um material mais, mais rígido, ele não, não solta rápido, né, se eu puxar aqui, por exemplo, se eu puxar aqui, não vai, não vai soltar, está fixo, entendeu, esse é o nó, padrão, que ele fica fixo, depois, só é fazer o mesmo procedimento, passar uma por cima, e cada uma por cima, e depois colocar aqui, e você fixa, e você fixa, o nó, aí fica mais, justo, mais bonito e tal, mais firme, entendeu, depois para soltar, é fácil também, como é que ele fica, igual um, um entrelaçado, um passando por dentro do outro, depois você é, só puxar, puxar um de cada vez, e puxando, beleza, isso aqui, a gente fez no nó, na alça do prato, está seguro, pronto para usar, agora vamos fazer aqui, no outro prato, então, esse nó, que eu fiz no, no, no prato anterior, ele, a gente não precisou de nada, para, vamos dizer assim, segurar o nó, né, mas, se você usa, uma alça mais, mole, que, ah, vou fazer, faz, faz esse tipo de, esse tipo de nó aqui, mas não segura, talvez, porque o material da alça, é muito mole, ele acaba, ficando flexível, e, e, quando a gente vai puxar, quando você puxa a alça, ele acaba, ela acaba saindo, então, quando puxar, a alça, por exemplo, puxar, como fiz aquela puxada anterior, a alça, acaba saindo, porque, porque, é mole, não é couro, é uma, às vezes, é uma borracha, uma napa, uma, uma, um tipo de coisa mais, flexível, que acaba, saindo, como se eu fosse puxar aqui, aí sai, normal, tá feito o nó, mas só que só o nó, não aguenta, o que eu aconselho, a, ao pessoal, usar, também, pra deixar o nó, mais firme, e evitar que ele, desmanche, ou que, que saia, saia, saia do prato, evitar que saia do prato, é a gente usar uma moeda, antes de fazer o nó, que é aqui, de preferência, uma moeda maior, do que o furo do prato, é, uma moeda de dez centavos, ou cinco centavos, estou usando aqui, uma moeda, pequena, que aqui, ela, ele vai fazer o nó, com a moeda dentro, que já vai, vai criar um, um espaço maior, vai evitar que o prato saia, mesmo usando, qualquer tipo de material, na alça, né, sendo um material mais mole, você pode usar a moeda aqui, e fazer o mesmo procedimento do nó, passar, vamos ver aqui, que nem eu fiz, né, um, dois, três, quatro, e mesma coisa, vai no um, entre dois e três, tentar, deixar a moeda lá dentro, de uma forma que ela não saia, porque, ao ponto que você, fechou o nó aqui, a moeda fica lá presa, não tem como sair, pode ser uma moeda, pode ser um, uma bolinha, pode ser, sei lá, algo, algo que, que caiba aqui, que não seja tão grande, tão grande, assim, tão redondo, e não, que ao ponto que fique, o nó não consiga se fixar, o nó aqui não consiga se, se fixar e se prender, de forma, consistente, né, entendeu, uma moeda, uma coisa chatinha, sempre é, é o mais aconselhado, aí você faz o mesmo procedimento, passa aqui, pra, pra, concluir, e, aperta, vai apertando, que aí a alça vai, se fixando, e a moeda tá aqui, entendeu, também não, cai, então, não vai cair, isso, são mais formas, de dar um nó no prato, né, não, não precisa, dar aquele nó, tem gente que, uma vez eu já vi, botar um palitinho de, de picolé, ou um palito de, de, de pirulito, bota aqui, atravessada, e dá aquele nó, convencional, dá vários nós, e mesmo assim, às vezes não resolve, e, isso aqui é uma coisa, que fica bonita, fica segura, e, não evita, não tem nenhum contato, com o prato, né, que às vezes coloca um palito, aqui, acaba tendo aquele contato, com o prato, tu vai dar uma pratada, fica aquele som cheado, às vezes, de, de uma madeirinha tocando, parece até que o prato, tá rachado, mas, esse aqui não, o nó é esse, simples, porém eficaz, que, pode deixar aí, vai segurar até, 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 até você desmanchar de novo, né, de vez em quando, tem que dar uma, uma reforçada, que dá uma puxada, e tal, porque, solta aos poucos, mas é bem pouco, mas, toda vez, antes de tocar, dá uma verificada, e você, toca o prato, então, é isso aí, valeu, por assistir até o final, curta, o vídeo, se inscreva no canal, aguarde, que, vamos ter novidades em breve, abraço, ah, não se esqueça, de se inscrever no canal, hein, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos, e, divirta-se, aí, muito som, aí, bons estudos, e, e,